Deixa eu falar da Drogal, gente. A Drogal é parceira do programa Piracicaba Agora e pra isso a gente traz aqui ao vivo todos os dias as imagens da Drogal e as promoções da Drogal também. Pouca gente sabe que a Drogal é Piracicabana. É, era a farmácia do povo, gente. Apareceu aqui em Piracicaba nas fotos aí. É a farmácia do povo. E aí foi crescendo com muito trabalho, com muita dedicação dos proprietários, das duas famílias. Foi crescendo, crescendo e hoje é a Drogal, gente. 120 filiais, mais de 120 filiais em 43 cidades. Aqui em Piracicaba, praticamente todos os bairros aí, você encontra a Drogal. E vamos falar da promoção. Já apareceu a imagem? Tem um mapinha? Mostra pra nós o mapa aí. Pô, aquele mapa, parece o mapa do estado de São Paulo. Obrigado, Ana. Viu como Ana? É rápida? Você reclama da Ana, mas a Ana é rapidinha. Imagina que eu reclamo da Ana, né Ana? Olha as cidades aí, ó. 24 horas todos os dias e a Drogal crescendo cada vez mais. Você já conseguiu pegar essa revista da Drogal, gente? Já foi buscar a revista da Drogal? Ainda não? Pode passar em qualquer Drogal. Alô, pessoal de São Pedro. Tem Drogal aí também na Veríssimo Prado, viu? Passe e pegue essa revista. Aqui dentro vai ter inúmeras promoções. E aqui no programa Piracicaba agora, cada dia eu falo de uma promoção nessa revista. Hoje eu vou falar da Fralda Pompom. Fralda Pompom é qualidade para o seu bebê. Leve três e pague duas. Fralda Pompom, proteção da mamãe. E olha que maravilha. Você vai pagar R$14,99 o pacote Jumbo. Nessa promoção, cada unidade sai por R$9. E olha que maravilha, cada unidade vai sair por R$9,99 a promoção da Drogal, tá bom? Corra até uma Drogal mais próxima da sua casa. Amanhã eu vou falar de outra promoção. Hoje é a Fralda Pompom. E amanhã eu falo de outra promoção da Drogal, tá bom? O pequeno preço, o bom atendimento, a qualidade do atendimento, você vai encontrar da Drogal. Afinal de contas, a Drogal cuida do senhor, da senhora e da sua família, não é verdade? Telefone da Drogal para você ligar e tirar qualquer informação, você pode ligar. 34013000. Aliás, é bom ter esse telefone ao lado do seu aparelho, viu? Ali na agenda. Olha que precisar de medicamento. Precisou de fralda. Ah, eu quero essa fralda que o Neto acabou de falar. Pode ligar. 34013000, a Drogal entrega no horário comercial, entrega em sua casa, tá bom? Drogal!